E aí Cara, eu achei engraçado porque eu tava olhando vídeo dele do Bruno Ah, que jogando e eu entro aqui no Axon e já estou granta a rosa com o jogo bicho. Sai do jogo, bateu. Ah, que legal. Ah, que legal. Ah, que legal. Que legal. Ah, que legal. Ah, que legal. Umấp, que eu tomo o jogo a chave do mobile. Aí, eu te lembro de tocar, ok? Aí, eu te lembro de tocar. Aí, eu te lembro de tocar e eu te lembro de tocar. Aí, eu te lembro de tocar. Toda, já foi um tiro. E quando eu passei os caras no chão, ele tava revivendo o outro, eu pensei que ele tava revivendo, porque meu boneco travou, o bagulho que veio no camarote, aí eu tava dando tiro no chão, aí eu dando tiro no chão, o cara me tava revivendo, aí eu levantei minha amiga, dando tiro, e os caras furaram no vão, e deu uma cena ali a bala do HR do cara. Eu não sou um cara, era que eu sou um cara que não fosse, eu não sei o que ele tava vendo, eu sou um cara, eu sou um cara que não fosse o caso, eu não sei.